A Igreja Catônica já respira e vivencia o tempo do Advento. Em Belém, o início do novo ano litúrgico foi marcado pela entrada solene do custódio da Terra Santa na cidade e pela inauguração da árvore de Natal na Praça da Mangedora. As luzes da tradicional árvore de Natal na Praça da Mangedora, bem perto da Basílica da Natividade, em Belém, reúnem uma verdadeira multidão. Uma grande festa que dá início a um tempo muito importante. No Advento, Belém se transforma. A atenção do mundo, menos nas orações, se voltam para Belém. Essa, para nós, é uma mensagem importante. A apresentações de grandes nomes da música árabe que entoaram tradicionais músicas natalinas animaram ainda mais a noite. O custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, dirigiu aos presentes uma breve saudação. E abençoou o grande símbolo natalino. Essa festa é só o começo da preparação para o Natal. O nascimento de Jesus que aconteceu exatamente aqui em Belém. E é celebrado em todo o mundo. Há dois mil anos, São José e Maria vieram aqui e não tinha lugar para eles. Eles precisaram ir para a gruta. Eu digo ao Senhor, hoje nosso coração é sua gruta. Venha nos visitar, porque quando te acolhemos, nossa vida muda para melhor. É uma graça estar em Belém, ter nascido aqui. Todo mundo tem o mesmo valor para Jesus. Mas estar aqui perto da gruta neste momento é uma graça. Essa atmosfera é a melhor coisa para mim. Estamos sempre presentes e participamos de todos os eventos do Natal. Jesus nasceu aqui, onde respiramos uma atmosfera de festa, alegria, paz e amor. Todo mundo sente amor e paz diante do nascimento do menino Jesus. Seguindo a tradição, o custódio da Terra Santa entrou solenemente na cidade de Belém. Padre Francesco foi calorosamente recebido pelo povo e por autoridades civis. Entre elas, o novo prefeito da cidade de Belém. A recepção do custódio da Terra Santa em Belém geralmente acontece no início da preparação para o Natal, de acordo com o calendário gregoriano. É, portanto, um evento religioso relacionado ao protocolo religioso nas festas de Natal. Antes de entrar na Basílica da Natividade pela chamada Porta da Humildade, Padre Francesco também foi acolhido por autoridades das igrejas greco-ortodoxa e armena, que com os franciscanos custodiam este lugar santo. O ingresso solene do custódio em Belém terminou na Igreja de Santa Catarina, que fica no complexo da Basílica. Diante da imagem da padroeira da Igreja Latina de Belém, cuja festa é celebrada nesta data, Padre Francesco fez um momento de oração. Este é o ingresso de Santa Catarina. Esta entrada da Igreja de Santa Catarina, que coincide com o primeiro domingo de Advento, é ocasião para dizer que, junto à comunidade cristã, somos chamados a caminhar ao encontro de Jesus, na expectativa do encontro com Jesus. Portanto, um belo símbolo de toda a comunidade cristã, de expectativa do povo de Deus, para com o cumprimento da história do momento em que nos encontraremos com Ele. Et filhos, e Espíritus Sanctus. Amém.